Olá a todos, estamos aqui mais um ano no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ASCO 2019, em Chicago, o maior evento de especialistas em oncologia do mundo. Estamos eu, oncologista clínico Luiz Eduardo Werneck, doutora Dandara Barros, ela é médica pesquisadora em oncologia. Temos também de nossa equipe ao vivo em Chicago, doutor Rodney Macambira, especialista em oncologia clínica, doutora Calista Borges, especialista em oncologia clínica e onco-hematologia, ao vivo aqui de Chicago para levar para você, nosso colega médico, nosso seguidor, e para os pacientes da oncológica, o que há de novo este ano, o que estamos levando já para os nossos pacientes no Pará, sobre o que tem de melhor e mais recente em tratamento oncológico disponível, já e aprovado aqui no mercado americano. Doutora, dê as boas-vindas a nossos seguidores, por favor. Boa noite. Eu desejo a todos um ótimo Congresso e que todos vocês acompanhem as novidades do ASCO de 2019 nas nossas redes sociais. Muito bem. Não percam, então, as redes sociais da Oncológica do Brasil e no site www.oncológico.com.